Na edição de ontem falamos sobre dois alunos do Cefete que conseguiram uma bolsa de intercâmbio para estudarem em uma universidade de Portugal. Nesta quinta-feira, nossa equipe foi conversar com a coordenadora de educação da instituição para saber melhor como funciona esse programa. O Centro Federal de Educação Tecnológica de Nova Friburgo, Cefete, conta com quatro cursos de graduação, dois cursos de pós-graduação, cursos técnicos e ensino médio. No ano passado, dois alunos que cursam gestão em turismo foram contemplados com um intercâmbio em Portugal e já estão se preparando para o embarque, o que deixa a direção da instituição muito feliz. A instituição fica muito feliz porque nós priorizamos esse estímulo para os alunos poderem se qualificar e uma das coisas que a instituição faz é fazer convênios internacionais para os nossos alunos poderem se qualificar em instituições conceituadas fora do país também, através do Cefete. De acordo com a coordenadora de educação, a instituição estimula sempre os alunos a participarem dos processos seletivos. Queria reforçar, se você vem estudar em uma instituição como a nossa, a gente ainda apoia e abre editais para que você possa fazer parte do seu curso em instituições na Europa. E nós temos alunos agora indo para Portugal e tem outros cursos do Cefete como um todo que vão para outros lugares da Europa também fazerem uma qualificação. Então, é prioridade na instituição pensar a qualidade também em termos de intercâmbios e convênios internacionais. O Cefete ainda disponibiliza uma bolsa para os estudantes que passam no processo seletivo de intercâmbio, mas a coordenadora sabe que os custos ultrapassam esse valor e admira a iniciativa dos estudantes Eugênio Galhardo e Lilis Fernandes, que buscaram ganhar dinheiro através de uma vaquinha online. Eu acho muito interessante que eles tenham essa iniciativa, porque a instituição tem dado o apoio máximo que consegue e eles também têm se mobilizado e têm feito essa parceria. Eles têm reconhecido, todos eles têm estado muito contentes de poder contar com esse apoio da instituição, mas eles também estão fazendo uma contrapartida de se esforçar para estarem conseguindo efetivar esse sonho. Para coordenadores de educação, é importante lembrar que a instituição oferece muitas atividades gratuitas para a população. Nós temos cursos de graduação, nós temos a faculdade, nós temos a engenharia elétrica, sistemas de informação, a licenciatura em física e o tecnólogo em turismo, em gestão de turismo. Além disso, nós temos o ensino médio integrado à informática, estamos no terceiro ano também do ensino médio. E cursos outros, você pode pesquisar no site, cursos de extensão, cursos de idiomas. O Cefete tem todas as atividades gratuitas, como uma instituição federal e aberta para todos que quiserem participar e estarem aqui com a gente.